Tinha um frango meu que é mó da hora, que tô sempre vendo ele por aqui no cemitério. Filma ali pra ver se ele não tá por aqui, ó. Ali, vira ali. Cadê o frango, cara? Sei lá, véi. Eu brinco com esse frango direto, mano. Não sei aonde, cara. Não acredito. Ah, voltaram meu frango. Voltaram meu frango! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL